Você me viu agora, eu realmente estava do lado do aparelho. Não, eu vi ali aqui, você botou o grau. Deixa eu ver esse capacete. Tem alguma coisa errada por onde é? Tem alguma coisa nesse capacete. Ué, calma aí. No dia 24? Não, não, não. No aniversário da minha vó, no dia 24. Não, não tem nada de aniversário da minha vó. Tira o capacete. Olha aí, olha aí, tá aparecendo. Não, não, não. Que que é isso? Agora sumiu. Ah, eu já sei o que que é. É porque esse é o meu passadoscópio, entendeu? Eu vou saber da imagem que eu vi. Foi você com a mão toda fundida de buraco. Aqui, ó. Claramente. Mas no dia 24 você estava do lado da parede. Não, não, no dia 24 eu estava com a minha vó, você pode ligar para ela. Não, tem nada de aniversário. Cara, para de mentir para mim. Não, não estou mentindo. Se você estava do lado do buraco, se você estava do lado do buraco, você assume pela noite que você que fez. O que você fica jogando a responsabilidade aqui para cima de mim é que nem o lance da tua vó. Você fica inventando coisas de ciclo da tua vó. Você só não entende direito do ciclo. Não, 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 não. Frederico! Frederico! Eu estou falando com você, Frederico! Presta atenção! Frederico! 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 Gu! Gu! Blá! 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 Frederico! Brá! Brá! Vai! Brá! 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 Então, é porque ele vai fazer uma volta que está aí. Brá! 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 Música 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 Peuço Infinitas gramas de chocolate ou de 30% cacau Poder Ventania felina Características O ventania felina quando disparado tem a força de 30 dedos na tomada Quando irritada a gatinha vira uma fera Ponto fraco Pimpoca Super suprema Altura De 1 a 3 metros, variando o seu montamento antes da luta Vem, meu cidadão Minha pinguina por segundo Poder Ventos supremos do além Mascote Jankui, a masculinidade da sua vida A mudança brusca entre a super suprema e a juge confunde o adversário Que costuma chorar e pedir ajuda pela mãe E o professor Altura Raiz cúmica de 1,73467845 Vem, meu cidadão Não se move rapidamente Mas o seu cérebro é fixado e tudo mais agilidade pelos antigos mortais Poder Pim, Pim, Rex Seus golpes, senhor, é uma situação clássica em sala de aula Vontade de fazer xixi Os cérebros emitidos pelos golpes chegam até a 1 milhão de decibelos E conta com um excelente apoio traseiro que é uma fase de queda de até 50 metros Rafa, o gástrico Classificação Uma noite Mascote Mascote Frederico Mascote Mascote Rafa, o gástrico A Mascote A Mascote A Mascote A Mascote A Mascote A Mascote Um tradicional grande para orientar alguém que estou a todas as artes marciais e que pode ser praticada pelos cantadores de celular magrinhos. Muito magrinhos. A obra que dizemos, jogadores. O jogo vai começar. A obra que dizemos, jogadores, estes no morro. A obra que dizemos, jogadores, estes no morro. A obra que dizemos, jogadores e seus braços para onde dizemos. A CIDADE NO BRASIL 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 A Vó Lindalva só precisava imaginar Bem forte O Vó Luiz modelava as estrelas A Vó Dulce cozinhava as ideias E o Vó Manuel fazia a primavera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL METEOLOS A CIDADE NO BRASIL 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 Guardaram os óculos escuros, sacudiram as pelancas. Elas sabiam que teriam muito trabalho pela frente. Os cílios são tão enormes que quando ele pisca a minha pana. O cabelo é comprido demais, a barba só cresce no queixo, parece um bode. É tão branco que parece até um filhotinho de hamster. Um filhotinho de hamster. Todos os humanos que parecem com bichos são mais bonitos, porque a beleza pode ser reconhecida tão bem em outras espécies. O seu dedo, contudo, é a sua qualidade alienígena. E eu gosto de pensar, quando você aponta para o céu, uma estrela nasce. E que se eu ligar todas as pintinhas do teu corpo, seremos um mapa das constelações do universo. E, subitamente, eu posso ver todos os povos unidos daqui, inventados numa pessoa só. Na pessoa mais linda do mundo, que é ET, sereia, menino, menina, branco, preto, gordo, magro, hamster, bode, mar, terra. Com todos os pontinhos se juntando, virando história, virando constelação e, de repente, gira todo o teu corpo em órbita. Sabia que meus pais separaram? Igual aos átomos. Mas aí, quando a minha filha foi embora, ela levou toda a gaveta dela. Ficou um buracão lá no armário pra sempre. Até hoje. Ficou um buracão lá no armário pra sempre. 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 Eu quero me mudar de rua Uma estrela cadente Eu vou me agarrar E voar pra lua Eu quero me mudar de rua Uma estrela cadente Eu vou me agarrar E voar pra lua Tanta gente não sabe Entre potes e aventuras É só fechar os olhos, acreditar Entre tanta loucura A viagem de estrelas É preciso, coragem, vai começar Eu quero me mudar de rua Não foi isso que a gente combinou Não foi isso Era uma hora de falar Não foi isso que a gente combinou Não foi isso que a gente combinou Não foi isso que a gente combinou Não foi isso que a gente combinou